Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a nossa aula do nono ano desse novo componente super massa que a gente tá pesquisando, tá lendo, tá indo atrás com super carinho pra vocês. Projeto de vida. Meu amigo aqui que sabe falar de uma forma bem massa, como é que diz? Projeto. Projeto de vida. Então minha gente, prazer estar com vocês aqui de novo, professor Armando Pérez, aula 4 hoje, então se você ainda não viu alguma das aulas anteriores, assista, elas estão disponíveis pra vocês no aplicativo do Educa Recife, estão também na página do YouTube, no canal do YouTube. O tema da aula de hoje é o seguinte, o que não é uma relação afetivo-sexual? Lembrando que na aula passada, né, já trazendo aqui essa recordação, lembrando que na aula passada a gente falou sobre o que é, né, que aspectos envolvem nas relações afetivo-sexual, tá? Então, a questão de privacidade, né, a reflexão sobre o seu tempo, né, a maturação do que você sente, então tudo isso é importante quando a gente decide desenvolver uma relação com a pessoa que a gente sente afeto, né? Então, isso traz pra gente justamente o oposto, né, professora? Então, professor, a gente já vinha tratando desde a aula passada o porquê ser afetivo-sexual, justamente porque envolve esse afeto, afeto consigo próprio, afeto com a outra pessoa, a nossa espécie é uma espécie linda, ela é maravilhosa. Então, ao contrário de outras espécies que têm relacionamentos sexuais para a reprodução, no nosso caso, a gente se relaciona sexualmente com a outra pessoa, não apenas para a reprodução, mas também pra ter um vínculo com essa outra pessoa, pra poder ter essa conexão, pra ter prazer. Então, esses temas vão desde você ter um relacionamento mesmo com uma pessoa, um namoro, um casamento, ou até alguém que você conheceu, teve desejo por aquela pessoa, e se relaciona sexualmente, só que sempre levando pra esse ponto, do respeito consigo e o respeito com o outro. Exatamente. Sabendo disso, hoje a gente vai abordar o que? O que não é uma relação sexual. E a gente já trouxe diretamente relação sexual, porque em casos como esse, é impossível ter afeto. Então, em uma relação sexual, se tiver abusos verbais, abuso físico, isso não pode ser considerado uma relação sexual, gente. Saudável. É. É, pois é. Mas não tem como, né? Não é, mas sim. É uma negativa, né? Pois é, a gente falou na aula passada sobre essa questão do consentimento. Então, o contrário de consentimento, justamente o que? Impedimento. Então, se teve qualquer tipo de impedimento e se avançou, seja pra agradar o outro, seja pra poder ter esse poder sobre o outro, isso não é uma relação sexual. Envolveu violência, desrespeito, não é relação sexual. E? Envolveu também menores de idade, né, minha gente? Então, principalmente de adulto com menor. Então, muitas vezes, né, a gente conhece alguém que vem ali, conversa e tal. Induz. Que é, né, mais desenrolado, assim, chega com a lábia, parece um príncipe ou uma princesa. Então, vamos ficar de olho, né? Por quê? Porque isso aí vai se configurar, né? Tudo isso permeado pela violência. Então, é importante que a gente traza esse tema pra vocês, mas que caso seja um tema que gere algum tipo de sensibilidade, que gere algum tipo de... De algum gatilho, né? Promoção, exatamente, né, é importante que seja comunicado caso haja intimidade, haja privacidade comunicado a tutor, a tutora, se for o caso, né? Porque, assim, muitas vezes a gente até sabe ou, enfim, escuta falar, mas isso não gera na gente uma comoção, impacto. Mas caso sim, vamos procurar também se houver necessidade de conversar sobre, tá, minha gente? Então, é diante disso aí, a gente respeita a história de cada um, de cada uma, mas são temas que a gente... São temas preventivos, né? Então, a gente tem que falar para que não ocorra com a pessoa próxima e, enfim, com vocês que são nossos alunos e o papel da gente é cuidar dessa formação, beleza? Então, se não é uma relação sexual, é um relacionamento abusivo, não é, professora? É, relacionamento abusivo é muito amplo, né, gente? Não se dá somente nessa troca sexual. Pode ser também com amizades, você pode ter alguma amizade abusiva ou algum familiar seu ter uma relação abusiva com você. Por quê? Porque o relacionamento abusivo, ele é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física e ou emocional. Não à toa está aí a imagem aí da moça. Por quê? Porque está diretamente ligado ao próximo tema, que é sobre a desigualdade de gênero. Não é que rapazes, não é que meninos não sofram relacionamento abusivo, gente, sofrem. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse tema, ele é diretamente ligado ao feminino. 35% das mulheres do mundo, veja, a gente está falando das mulheres, o dado não está relativo a adolescentes nem a criança, é a mulheres adultas. Então, 35% das mulheres do mundo já experimentaram tanto violência física ou sexual partindo dos parceiros íntimos ou violência sexual de não parceiros. Então, pessoas que são próximas a essas mulheres, pessoas que convivem com essas mulheres no dia a dia, muitas vezes são abusadores. Sejam dessa ordem emocional, da ordem física ou violência com pessoas desconhecidas. Exatamente, minha gente. E quando a gente trata dessa questão de gênero, é importante vocês meninos prestarem atenção na seguinte coisa. Muito que se é construído sobre o que é ser homem, o que é estar sexualmente ativo como homem na sociedade que a gente vive hoje, é de achar que a gente tem que receber todos os afetos que nos venham, de que se você não se sente à vontade pelo interesse de uma pessoa e que esse interesse se torna abusivo, ele é excessivo e você se sente nessa posição, você não pode comunicar isso. Então, é importante a gente também refletir sobre essa construção, que é uma construção que muitas vezes coloca os meninos numa posição de aceitar qualquer tipo de avanço e coisa que muitas vezes a gente não se sente nem à vontade com aquela pessoa e nem está pronto. Então, não é como a gente falou, é uma questão de gênero aqui, então nesse ponto é importante a gente ressaltar isso, que há também uma construção da masculinidade, que é uma construção errada, de que coíbe a sensibilidade, que muitas vezes essa violência pode ser refletida se não tratada em uma violência com outras pessoas. Então, por isso, por esses casos, a gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei 12.015 de 2009, que fala justamente o Código sobre Crimes contra a Dignidade Sexual. Então, é importante se informar e saber sobre esse código, faz parte do Código Penal. E daí que tem dados como o seguinte, do que a gente levantou. Exatamente, como esse aqui. Vejam, gente, dêem uma olhada aí nesse gráfico. Ele fala da exploração, nesse caso é diretivo, não é mais abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no Brasil, tá? Então, essa é a faixa etária das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável até 13 anos de idade por sexo aqui no Brasil. É bem recente, foi do ano 2021, tá? Então, tá mostrando aí nesse gráfico, a nossa esquerda tem o feminino e a direita o masculino. Então, as cores são para idades diferentes, certo? De 0 a 4 anos tem esse azul mais clarinho, né? De 5 a 9 anos está o verde, esse verde limão. E esse amarelo e tal, é de 10 a 13 anos. Então, vejam o número alto que é de exploração sexual mesmo, entre crianças e adolescentes em nosso país. E isso são casos que são notificados, gente. Vários casos não são. Diante disso, tem movimentos como esse. Tem vários outros, né? Que é justamente de proteção, de denúncia às crianças e adolescentes. Que é esse símbolozinho aqui, ó, faça bonito, tá vendo? Isso aí é o símbolo desse movimento que a Holanda tá falando. E aí, caso, né, essa imagem aqui, ela tá muito clara. E se for comigo ou com alguém que eu conheço? O que, onde procurar ajuda? Então, a gente tem aqui alguns lugares, né, que são instituições, né, que são organismos de proteção realmente, como a DPCA, que é a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, né, onde vai se investigar, né, então, onde pode ser feito denúncias. A gente tem o Disque 100 também, que é outro mecanismo de denúncia. Tem o Conselho Tutelar, essa é uma das funções dele. Vocês devem conhecer um pouco mais, né, que é mais próximo dos locais, das comunidades, né? Tem esse aplicativo. Você pode entrar aí com o tablet de vocês, dar uma pesquisada, chamado Proteja Brasil. E também, gente, um adulto de confiança. Você deve ter adultos de confiança, seja na sua escola, seja na sua família. O que não pode é estar sofrendo em silêncio, viu, gente? E de ajuda é importante. Peçam ajuda. Diante disso, vocês são nono ano, a gente está propondo esse desafio para vocês. Aproximem o celular, o tablet, nesse QR Code. Está lá separado, está bem diretivo. Três artigos da nossa maior lei, que é a Constituição Federal, do Estatuto da Criança e Adolescente e do Código Penal. Esses três artigos são diretivos para essa questão de violência sexual com menores de idade, tá? Quando vocês lerem, é importante ter acesso a essas leituras. Vocês vão fazer alguma discussão sobre o tema, anotem algumas observações do que vocês notaram a respeito disso, e aí vocês podem enviar para a gente, através da plataforma da Unirec. Entra lá, coloca novos componentes, projeto de vida, nono ano, e passa para a gente de volta, tá? É isso aí, minha gente. Então, vamos embora. A gente agradece a presença de vocês, né? E pede também para vocês enviarem essas atividades, são muito importantes, né? Já que a gente está nessa construção de uma nova disciplina, então vocês fazem parte disso também, né? É importante vocês tenham consciência disso, beleza? Continue se cuidando. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.